E olha, o Centro Histórico da Capital segue em obras. Nessa segunda-feira começaram as mudanças na Rua dos Ilhéus. Kelly Borges está de volta com a gente. Por conta disso, tem mudança no trânsito. É isso, Kelly? Exatamente, Marta. Vou mostrar para vocês já. Os profissionais já estão aqui trabalhando nesse momento, nessa primeira hora aí da manhã, justamente retirando com a retroescavadeira as pedras, colocando na caçamba, porque no primeiro momento, o que vai ser feito aqui é justamente a recuperação e também a revitalização dessa pavimentação, que é toda de paralepípedo e que vai ser nivelado com a calçada. Então, o trabalho vai ser justamente da pista e da calçada. Como vocês percebem, está aqui sinalizado, né? Tem toda uma rede de proteção e também cones para identificar onde esses profissionais estão realizando o serviço, que está concentrado na parte direita da Rua Ilhéus, no sentido da Praça Getúlio Vargas. E justamente por causa disso, o trânsito, aí sim eu respondendo a sua pergunta, ele está temporariamente liberado em apenas uma das faixas. Então, para o motorista que está vindo da Avenida Ercílio Luz, que vai acessar aqui no entorno da Praça 15, que está vindo em direção à Rua dos Ilhéus, ele tem que acessar a plataforma 1 do Terminal Cidade de Florianópolis, que é aquela rua que fica paralela ao calçadão da Rua Antônio Luz. E aí ela, sim, está liberada para que o trânsito aconteça e os motoristas, então, tenham acesso aqui à Rua dos Ilhéus. Vale a gente destacar que, entre os trabalhos que vão ser realizados aqui, como eu citei, vai ser feita a recuperação e também a revitalização da calçada, com o nivelamento com a rua, que é toda de paralepípedo, ainda vai ser colocado um trecho de ciclofaixa. Essa ciclofaixa vai vir da Rua Paulo Fontes até o encontro aqui da Rua dos Ilhéus. Além disso, também, todos os passeios aqui no entorno da praça, eles passarão por melhorias. Agora, uma curiosidade, né, Gustavo? Nós encontramos aqui, na hora de retirar essas pedras, acertaram um cano ali, tem um vazamento de água acontecendo nesse momento. A gente não conseguiu informações para saber se a Kazan já foi notificada, enfim, mas, por enquanto, está vazando ali a água justamente porque foi acertado um cano. Essa é mais uma etapa dessas obras de revitalização que estão acontecendo aqui na ala leste do centro histórico da capital. Nós mostramos na semana passada, né, Lucas e Marta, justamente aqui, pertinho da Rua Ilhéus, tem o calçadão João Pinto, então ele já foi todo revitalizado, já foi entregue. Agora está acontecendo aqui na Rua dos Ilhéus. Paralelo, também está acontecendo esse trabalho na Tiradentes. Nós passamos lá antes de chegar aqui, inclusive, os profissionais também já estavam lá realizando os trabalhos. Lá ainda é um pouquinho mais demorado, são mais de dois meses de prazo ainda para poder realizar todos os serviços que estão propostos. Mas o fato é que, pelo menos, oito ruas aqui do centro histórico, na ala leste da capital, serão revitalizados. Então, além disso, também vai ser recuperado o sistema de drenagem, mas, no entorno da Praça 15, a expectativa da Prefeitura é que esses serviços sejam concluídos até novembro. Isso para que esteja tudo prontinho e novinho, revitalizado, bonito, para as pessoas aproveitarem as festividades que acontecerão no final do ano.